Explode PE, tá tipo efeito nuclear É mais um Aê, Cleitinho Paz Tá na bola, dão, baby Scan pra bebê MC MC PR, vai falar pra tudo O Natal tá chegando, é dia de baratina O meu quinto é 5 gramas e 1 litro de ó de pá Convida tóis amiga, tem peru pra tu sentar Tem balinha, tem loló, só não vale se apaixonar Vem tipo Mamãe Noel, que eu vou te machucar Dingombel, 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 Dingombel Ela não pensa duas vezes, senta na pica de mel Dingombel, 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 Dingombel Ela não pensa duas vezes, senta na pica de mel Dingombel, 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 Dingombel Ela não pensa duas vezes, senta na pica de mel Já que é Natal, senta pro Papai Noel Já que é Natal, senta pro Papai Noel Dingombel, 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 Dingombel Ele não pensa duas vezes com o Papai Noel De engombel, de engombel, de engombel, de engombel Hoje eu vou, hoje eu vou sentar no colo do Papai Noel Bota tudo, soca firme, desse jeito eu tô gostando Agora vou de joelho e mama te olhando Agora vou de joelho e mama te olhando Agora vou de joelho e mama te olhando De engombel, de engombel, de engombel Regue num beat ou mais brabo de Recife Explode P.E. Tá tipo efeito nuclear O Natal tá chegando, é dia de baratina O meu quinto é 5 gramas e 1 litro de ó de pá Convida com as amiga, tem peru pra tu sentar Tem balinha, tem loló, só não vale se apaixonar Vem tipo mamãe Noel, que eu vou te machucar De engombel, de engombel, de engombel, de engombel Ela não pensa duas vezes, senta na pica de mel De engombel, de engombel, de engombel, de engombel Ela não pensa duas vezes, senta na pica de mel De engombel, de engombel, de engombel, de engombel Ela não pensa duas vezes, senta na pica de mel Já que é natal, senta pro papai noel Já que é natal, senta pro papai noel Dingombel, 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 dingombel Ele não pensa duas vezes com o papai no caderno Dingombel, 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 dingombel Hoje eu vou, hoje eu vou sentar no colo do papai noel Bota tudo, só cafinho, desse jeito eu tô gostando Agora vou de joelho e mama te olhando Agora vou de joelho e mama te olhando Agora vou de joelho e mama te olhando Dingombel, 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 dingombel O mais brabo de Recife Recife!